Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo vim mostrar uma receita super bacana pra você, tá? É de taça da felicidade. Aqui é os ingredientes que a gente vai precisar pra fazer aquela maravilha de taça. Dá uma olhadinha aí. Pois é, vamos lá. Aqui você vai precisar de dois pudins, tá? Esses dois pudins, eles vão nessa taça. Eu vou deixar o link da receita na descrição do vídeo, tá? Na descrição vai estar toda a receita e vai estar o link da receita do pudim, tá? Vamos lá. Aqui a gente vai mostrar direitinho pra você como é que você faz. Aqui a uva black sem caroço, tá? Gente, por favor, não coloque nada com caroço. Essas são as frutas que eu uso na minha taça da felicidade. Vamos pra montagem? Oi, vamos lá. Vamos começar a montagem da nossa taça, tá? Dica de reserva. Tá faltando uma faca. Já tá aqui, uma faquinha. Bora lá. Primeiro eu vou colocando o creme, gente. Olha esse creme. Olha só. E olha que nem tá bem gelado ainda. Porque ela tem que ficar pelo menos umas quatro, cinco horas na geladeira, essa taça, pra ela ficar bem firmezinha. Vamos lá. Eu sempre quebro, assim, os pedacinhos do champanhe. Pra todo mundo comer, né? E também na hora que for servir, não tem problema de... Se a pessoa for colocar a colher, né? Pra servir. E de repente ter que... Ter dificuldade pra cortar, né? Aí eu venho aqui com o pudim, tá, gente? Gente, olha a cremosidade desse pudim. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Desse pudim. Aí aqui nesse primeiro momento, você coloca aleatoriamente. É como se fosse tipo um... Uma lasanha. São camadas. Você vai colocando as camadas. Depois dessa partezinha aqui, a gente vai fazer a decoração. Tá? Aí eu venho, coloco um pouquinho de pêssego aqui. Distribuo. Um pouco de pêssego, um pouco de morango. Vou distribuindo. Tá? Tá bom? Vai dar umas três camadinhas. Então você vai intercalando. Aí você vai... Vem aqui com a uva. Inteira mesmo. Eu coloco inteira. Tá? Eu só corto quando... Às vezes eu não acho ela... Aí ficou um pouquinho de tadinha aqui. É... Pequenininha assim, né? A uva black. Aí... É que eu corto pra não ficar muito grande, né? Mas fora isso... Eu gosto de colocar ela inteira. Eu acho que dá um tchan na receita. Eu acho que é uma surpresa pra quem vai comer. Tá? Muitas vezes... Muitas vezes... Quando as pessoas vão me encomendar a taça da felicidade. Isso aqui, gente, eu vendo muito. Principalmente final de ano. Festas comemorativas, né? Datas comemorativas eu vendo muito, muito mesmo. Comenta aí pra mim se você quer saber quanto é que eu vendo uma taça dessa. Que eu vou te dizer lá nos comentários. Tá? Aí você vem aqui com mais uma camadinha de creme de bacuri. Gente, tem como isso ficar ruim? Não tem, né? Não tem mesmo! Tá? Vamos lá. Aí você divide aqui. Vai espalhando. Gente, essa taça aqui ela é de 5 litros, tá? Ela comporta até 5 litros. Vamos lá. Aqui a gente vai começar a decoração. Deixa eu ver se tá dando pra ver direitinho aí. É, tá dando. Como eu já falei pra vocês, eu gravo só, né? Olha, você pega o pedacinho e a mão tá limpa, tá? Gente, tá bem higienizada. Não gosto muito de trabalhar com luva porque você acaba... Você acaba aí esquecendo de higienizar a sua mão, tá? Isso aqui já faz parte da decoração, tá, gente? Gente, olha a textura disso. Vai lá, gente. Lá na descrição do vídeo. Vê os meus outros vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Não deixe de fazer isso, tá, gente? Se você tá gostando do meu trabalho, de tá vendo o que eu tô mostrando pra você. Ainda vem muitas novidades por aí. Se inscreve, tá? Não esquece de se inscrever. Por favor, dá essa força. Vamos crescer o canal. Ainda tem poucos inscritos. E eu preciso de mais inscritos, gente. Que é pra poder o YouTube entender que esse conteúdo é bom e indicar pra outras pessoas. E a gente crescer o canal, né? Fazer o canal ficar famoso. Daqui a pouco a Marcia Almeida tá por aí. Pelas televisões da vida. Pelos cursos da vida. Mostrando todo o conhecimento, né? Que eu venho obtendo ao longo do tempo. A gente nunca deixa de aprender, né, gente? A gente sempre tem que tá se reinventando, se renovando. Em próximo... Eu vou lavar a mão agora. Em próximos vídeos, eu vou tá mostrando pra você. Eu vou tá dando dicas pra vocês de como vocês podem começar a empreender com bem pouquinho dinheiro, tá? Eu comecei a empreender no mundo da confeitaria, gente. Eu tenho que fazer uma série sobre isso. Com sessenta e quatro reais. Eu vou contar essa história pra vocês em um outro momento, em um outro vídeo. Então, vamos lá. Isso aqui já faz parte da decoração. Deixa eu pegar as outras frutas que vai fazer parte da decoração. Essas aqui, tá? Aqui, eu vou pegar o kiwi, que eu já cortei em rodelinhas, tá? Ele tá bem macio, esse kiwi. Tem que ter mó cuidado pra ele não se desfazer. Gente, enquanto eu tô gravando aqui, tô trabalhando, os meus filhos, eles estão lá na sala. Minha casa não é muito grande. Mas em breve será, tá, gente? A gente tá trabalhando pra isso aí. Em breve, nossa cozinha vai melhorar. Eu vou poder... Opa! Quebrou aqui, mas a gente vem... Ele tá bem muito macio. A gente vem e preenche aqui. Aí você vai distribuindo. Aqui. É o kiwi e o morango. Eu sempre coloco o kiwi e o morango. Distribuindo aqui pelo lado da... Da taça. Tem que deixar espaço pro morango, né, gente? Olha, já teve gente que me perguntou se... Se essa taça era desenhada. As pessoas pensam que é... Opa, tá caindo aqui. Que é desenho mesmo, né? Desenho... Desenho das frutinhas na taça, mas não é. A decoração que eu faço com todo carinho, né, gente? A gente tem que ter amor, a gente tem que ter carinho pelo que a gente faz. Aí sai tudo bacana. Não sai perfeito. Pode até não sair perfeito. Mas se você colocar amor, você colocar dedicação... As pessoas, elas vão gostar porque ali tá uma energia boa. Ali você vai colocar... Aqui também o morango é... Eu vou falando, falando, conversando e não explico, né, gente? Bora lá. O morango também fatiadinho, tá? Às vezes o morango tá bem maior. Tá bem mais vermelhinho. Mas dessa vez a gente só conseguiu achar morango pequeno. Porém, esse morango, ele é muito gostoso. Uma caixinha de morango pra uma taça dessa é o suficiente. Tá. Aqui a gente já terminou. Aí, esse aqui, são quatro morangos. Você escolhe um caixinho de uva pro final, tá? E uns pêssegozinhos que é pra decoração final. Então, vamos lá. É, aqui você pode vir colocar as uvinhas. Coloca as uvas. Gente, eu até esqueci o que eu tava falando pra vocês. Mas, já, já eu lembro. Deixa eu ir de fora. Pois é, a gente tem que ter dedicação no que a gente tá fazendo. Eu tenho muito amor pelo que eu faço. Porque foi da confeitaria que... Como eu falei pra vocês, eu comecei a fazer... A empreender na confeitaria com 64 reais. Porém, eu vou ensinar vocês a começarem a empreender com muito menos. E se eu soubesse que a confeitaria era tão boa e tão gratificante... Eu teria começado antes. Né? Às vezes a gente... A gente... Gente, presta atenção no que eu tô falando. Mas presta atenção no que eu tô fazendo também, tá? Tô colocando aqui uma parte do morango. Tá? Agora falta colocar o biscoito, né? Olha, gente. Eu deixo quatro biscoitos... Eu deixo quatro pro final. Que no finalzinho... Eu... Não, eu vou deixar cinco. Vou deixar cinco. No finalzinho eu vou mostrar pra vocês o que é que eu faço com esses cinco. Tá? Que é um pulo do gato aqui. Uma dica super importante. Que as pessoas, elas sempre me perguntam o seguinte. Márcia, como é... Como... Como é que o teu... Que o teu pudim não afunda nessa taça, Márcia? Eu quero saber. Eu vou mostrar pra vocês por que que ele não afunda. Gente, o creme, ele tem que tá bem firme. No próximo vídeo eu ensino pra vocês como é que faz esse creme aqui, ó. E ele ainda não tá bem gelado. Quando ele tiver gelado, ele firma mais ainda. Comentem aqui pra mim o que que vocês acham que eu coloco nesse creme aqui pra ele ficar firme desse jeito. Bora ver quem adivinha. Quem sabe? Tem algumas pessoas que sabem, mas a maioria não sabe não. Tem uma... Tem uma vez que eu fui numa festa e eu comi um... Eu comi uma taça. Gente, dava pra sentir o que a pessoa colocava pro creme ficar... Não tava ruim, não. Mas também não tava saboroso, não. Maisena, gente. Pelo amor de... Maisena, não. Maisena, amido de milho, né? Então, vamos lá. A última camada, tá? Última camadinha de pudim. Você distribui aqui. Tem pessoas também que fazem com pudim de gema. Eu, particularmente, eu gosto de fazer com pudim mesmo, sabe? Porque dá todo um diferencial. Essa aqui, ela é uma... Ela é uma sobremesa que não é barato, tá, gente? Não é qualquer pessoa que compra uma sobremesa dessa. Porém, ela vende muito. Bota tudinho aqui. Tirar aqui. Ela vende muito. Olha, a nossa empresa aqui em casa, ela é pequena, ela é familiar, praticamente. Eu que coloco a mão na massa todo o tempo. O meu esposo, os meus filhos, eles me ajudam. Me ajudam, mas... 70% eu sou eu. Então, teve um final de ano que eu contratei uma pessoa pra me ajudar. E a gente... A gente chegou a vender 27 taças desse. Só que assim, a gente não vende só taça, né? A gente não vende só taça. A gente vende muita coisa. E tudo que a gente vende, eu vou ensinar pra vocês, tá? Pra vocês venderem também. Pra vocês ganharem o dinheiro de vocês. Pra vocês pararem de ter medo de empreender na confeitaria. É um mercado que é muito amplo. Ainda tem muito pra crescer. Sabe? Não tá saturado. Não tá saturado mesmo. Tudo isso eu vou falar pra vocês num outro vídeo, tá? Que quando eu comecei, eu tinha medo de cobrar. Vamos finalizar aqui, né? Essa aqui é a última camadinha, tá, gente? Eu tinha muito medo de cobrar. Eu tinha medo do que as pessoas iam falar. Eu tinha medo do feedback, né? Mas o feedback, ele é muito importante. Eu não posso dizer assim pra vocês que foi só... Só elogio. Não. Mas 99% foi. Só que aquele 1% de crítica... E teve uma certa vez que foi uma crítica muito dura. Foi logo na minha primeira encomenda. Mas só que aquilo serviu pra dar um... Um gás maior pra mim. Isso daí existe. Mas você tem que insistir. Tem que aprender. Aprender mais. É pegar aquela crítica, aquela sugestão. E analisar e... E bola pra frente. Né? E bola pra frente. Aí você espalha aqui, tá? Tá vendo, gente? Fica muito recheada a minha taça. Tem como a pessoa não pedir de novo? Não tem, gente. Não tem. Isso aqui é a minha sobremesa mais pedida. Ela é a minha sobremesa mais cara. Mas ela é a minha sobremesa mais pedida. As pessoas pedem demais. Aí agora eu vou deixar um pouco de creme aqui pra finalizar. Tá? Fazer aquele finalzinho que eu falei pra vocês. Bora lá. Eu coloco aqui os biscoitos. Gente, vocês podem ver que eu não molho o biscoito, né? Pode dizer... Ah, ela não molha o biscoito. Não, gente. Ele vai umedecer. Ele vai umedecer, porém ele não vai ficar mole. Ele ainda vai ficar com um pouquinho de crocância quando a pessoa for comer. E isso faz toda a diferença no meu trabalho. Gente, isso aqui é pra sustentar o pudim. Pra ele ficar retinho. O que que vocês acham? Comentem aí pra mim. Como é que eu vou fazer pra mim colocar esse pudim aqui em cima? Dessa taça. Como é que eu faço? Gente, desde a minha primeira taça, eu sempre quis fazer isso. Colocar o pudim, só que eu ficava com muito medo, né? Muitas pessoas se surpreendem muito, assim. Meu Deus, como é que tu consegue colocar esse pudim tão bonito aí em cima, assim. Ele fica perfeito. Meus amores. É muita técnica. É muita coragem. Uma vez eu falei pra uma cliente, assim. Ela, como é que tu consegue? Aí, eu disse, é fé. Aí ela, eu brinquei com ela, né? Eu disse, é fé, mano. Eu tenho muita fé. Aí ela, mano, então tu tem muita fé mesmo. Porque eu, no prato, nunca ficou perfeito o meu pudim. Toda vez ele quebra. E o teu em cima dessa taça fica perfeito. Pois é, eu vou mostrar pra vocês. Tchan, 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 tchan. Ninguém. Eu nunca tinha mostrado pra ninguém. Eu vou mostrar pra vocês. Os meus clientes têm mó curiosidade de saber como é que eu faço pra me colocar esse pudim inteiro aqui em cima. Pois eu vou mostrar pra vocês. É já. É já, já, já. Gente, eu vou afastar aqui a taça. Tá aqui o pudim de cima dela, né? Essa aqui é um pouquinho de uva. Que eu vou colocar aqui na decoração final também. Vou afastar aqui. Ai, gente, tá uma bagunça aqui. Afasta. Ela fica pesada, gente. Ela fica bem pesada. Pensa numa sobremesa top. Olha, tá aqui o pudim. Firmezinho. Vou tocar aqui pra vocês verem, ó. Receita na descrição desse vídeo. Baixam aí os meus vídeos aí. Que vocês vão ver essa receita desse pudim perfeito aqui, tá? E ele é todo diferentão. Esse pudim é muito saboroso. As pessoas me perguntam muito como é que eu faço ele. E agora tá tudo explicadinho aqui no YouTube, no meu canal, tá? Eu passo a faquinha aqui. Passo toda a faquinha. Passo aqui no meio. Gente, é quase como um tutorial esse vídeo, né? Gente, eu tô gostando muito de ser YouTube. Vocês não têm noção. Ó. Mexe assim. Mexe assim. Mexe pra lá. Mexe pra... Tá vendo como já tá dançando lá dentro? Os meus filhos estão escutando música lá pra sala. Os três, gente. Eu tenho três filhos maravilhosos. Matheus, Marcos e Enzo. Enzo tá com sete meses. Minha inspiração. Depois eu conto a história pra vocês também. Gente, pra me virar ele ali e ele ficar perfeitinho, eu tenho uma sugestão aqui pra vocês. Vocês peguem a faca e metam só um pouquinho aqui, ó. Só pra entrar um pouquinho de ar. Pra não ter problema nenhum. Tá? Ó. Deixa eu fazer de novo aqui. Ó. Entrar um pouquinho de ar pra não ter problema nenhum. Quando for virar aqui em cima, ele virar bonitinho, direitinho. Do jeito que vocês mirarem aqui pra ele virar. O arzinho aqui, ó. Eu miro aqui onde é que eu vou colocar. Ó. Eu, eu... Mais ou menos eu faço onde que eu vou colocar bem no meio, né? Pra que vai dar bem no meio. Aí eu venho aqui, ó. Encosto aqui só de uma vez, gente. Tcharam! Logo no começo, você já pode... Se não ficar tão no meio, você pode... Você pode mover um pouquinho. Ai, gente. Isso aqui é... Isso aqui é uma maravilha, gente. Eu fico muito maravilhada quando eu vejo uma coisa assim tão perfeita. Olha, gente. Que perfeição. Eu vou... Eu vou mostrar aqui pra vocês de cima. Olha, gente. Ai, que lindo. Perfeito, perfeito. Bora continuar gravando, né? A nossa receita. Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Terminar de arrumar aqui, né? Eu gosto que fique bem certinho. Olha, eu posso até apertar pra baixo, gente. Que não vai. Esse pudim é muito firme. As pessoas pensam que eu coloco maisene em tudo. Porque tudo é firme. É muito firme. Só que não é, gente. É muito amor. É muita pesquisa. É muita dedicação. Bora lá. Vou trazer uma alvinha aqui. Eu venho aqui com moranguinho. Eu sempre corto aqui no meinho, tá? E eu vou colocando assim, ó. Pelos ladinhos. Logo que eu comecei a fazer taça, eu procurava fazer pra cada pessoa uma decoração. Aí depois eu... Caiu um negocinho aqui. Acho que é coisa do morango. Tirar. Aí depois eu... Eu comecei a adotar um padrão. Eu comecei a adotar um padrão pra todas. Todas do mesmo jeitinho. Sabe? Aí ficou mais prático pra mim. Ficou mais rápido, né? Ficou muito mais prático, rápido pra mim fazer. Porque eu não tinha que ficar criando decoração. Porque demora um pouquinho pra fazer uma taça dessa. Demora em média... Uns 40 minutos. Aqui porque eu vou editar um pouco, né? Eu vou editar um pouquinho pra vocês. Aí... Vai ficar um pouco mais... Mais curto. Sobrou um pedacinho de morango. Vou fazer uma gracinha aqui. Aí agora a gente vem com uns pedacinhos de... De pêssego. Gente, meia latinha de pêssego dá pra fazer, tá? Latinha não, porque o pêssego é um... É uma latona, né? É uma lata grande. Meia dá pra fazer uma taça dessa aqui, tá? Aí se você gostar mais de pêssego, você coloca uma inteira. Tá, tá bom. O que sobrou aqui eu vou beliscar depois. Tá, vamos lá. Gente, fica muito lindo. Muito lindo. Vocês viram lá no meu... No meu primeiro vídeo do meu canal, né? Que tem... Tem uma... Um videozinho de uma taça que eu fiz. Aquela é de cupuaçu. Essa aqui é de bacuri. Eu faço também de... Eu faço também de maracujá. De maracujá, eu tenho uma cliente que ama a de maracujá. Ela é apaixonada por maracujá. Ela pede sempre a de maracujá e às vezes essa de bacuri. Sim, olha, pode... Não sei se tá dando pra ver. Ficou um pouquinho de caldinha aqui, ó. Você pode tirar ou não. Eu vou tirar aqui pra mostrar pra você como é que você pode tirar. Mas eu não tiro não, que os clientes gostam, tá? Ó, eu pego uma colherzinha e vou tirando delicadamente aqui. Você pode tirar do pudim também, tá? Em um outro vídeo eu mostro como é que faz pra tirar do pudim. Antes de virar ele aqui, eu acabei esquecendo hoje de tirar. Mas também eu faço assim, quando eu não quero que fique com muita calda. Mas, no geral, eu não tiro não. Porque essa calda aqui, ela dá toda... Ela dá todo o charme aqui pra nossa... Pra nossa tava. Então, vamos lá, gente. Deixa o like. Não esquece de se inscrever, tá? Comenta aí de onde você tá assistindo essa receita. Qual é o local, se você faz, se você vai fazer. Deixa eu mostrar aqui mais de pertinho pra você, tá? Essa delícia, gente. Isso aqui é coisa dos deuses. Gente, que perfeição. Que coisa linda. E muito saboroso, gente. Muito saboroso. Oi, gente. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu entrego, né? Ela é bem pesada, tá? Como é que eu embalo pra entregar, né? Que não vai assim, aberta, não. Cadê o meu filme plástico? Gente, o meu vídeo é cheio de dicas. Você quer que o seu filme plástico, ele tenha uma aderência muito boa e também... Não fique pregando pra você... Aquela dificuldade pra você tirar, você coloca na geladeira, tá? Você coloca na geladeira. Ele não perde a aderência e fica bem maleável pra você tá manuseando. Coloco aqui. Aí eu passo aqui, de um lado. Passo do outro. Pronto, gente. É assim que vai a minha taça. Essa aqui é a taça da felicidade e da delicinha. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!